...esse muro. Nossa, a gente não vai pular essa desfiladeira. Vamos ter que achar outro caminho. Vai, tchau. E as cabanas? Ótimo. Não vai me atrapalhar. É, o americano não está fazendo muitos amigos. Tom, se o dinheiro dele vale, eu não me importo. Você acha que o Drake vai aparecer? A Nadine parece achar que sim. Quero muito ver ele e o grupo dele aparecer. Isso vale para todos nós. Não vai me atrapalhar. O que é isso? Beleza, vamos seguir em frente. Beleza, vamos seguir em frente. Beleza, vamos seguir. 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 Recupera o fôlego, tem mais deslizamento ali na frente. Esse parece um pouco mais perigoso. Ah, droga, não tem jeito. Opa, 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 opa. Ah, merda. Ok, se ele conseguiu, eu consigo. Isso é melhor que o bongjump. Ah, você já fez bongjump? Não, mas com certeza isso é melhor. Então, é isso que você tem feito todos esses anos? Pular no meio de ruínas? Sim, isso é. Sim, isso é. Será alvo de tiros. Explosões, socos, chutes. Tá bom, tá bom, entendi. Levei facadas, me drogaram. E aí? Ah! 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 e é isso aí ainda não temos que subir mais para cruzar o desfiladeiro é tá bom mas tomara que não precise escorregar mais minha bunda tá cheia de areia olha o portão do dormitório o 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 Tá pronto pra isso? Tá pronto pra isso? E aqui estamos. Aqui estamos. Jesus. Olha esse lugar. Bem-vindo ao dormitório de São Dimas. Suposta última morada de um certo Henry Avery. Vamos achar esse túmulo. Nathan, dá uma olhada. Esse aqui tem um par de espadas. Igual ao pergaminho da cruz. Vamos. 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 Não. Sem as espadas cruzadas. Não é o cara. Sem caveira e ossos cruzados. Linda a cruz céltica, mas não é o túmulo certo. Vamos. 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 O que você achou? Olha. Benjamin Bridgman. É o codinome do Avery. Tem alguma coisa estranha nessa caveira. Parece que ela não faz parte da pedra. Mas o estranho é que esse não é o símbolo do Avery. Não mesmo. A caveira devia estar... De lado. De lado? O que é isso? Meu Deus. Estou preparado, né? Ah, faz tempo que estou pronto. Vamos ver o que tem aqui. É uma cripta. Uma cripta? Escondida atrás de uma porta? Imagino que a porta secreta tenha vindo depois. Para esconder o tesouro. Vão? Vamos, estou aí, gente. Vamos. Interessantes são bem, mano, são bem-vindo. Oh, a turma toda tá aqui. Nossa, Dimas à esquerda. Ladrão penitente. Gestas à direita. Ladrão otário. O Every gostava mesmo de São Dimas, né? Bom, o Every se achava um ladrão bom, certo? Ele só roubava e matava os pagãos que não eram britânicos. Vai ver que era isso que... Alguma luminária. Poxa, Miné. Preciso do seu isqueiro. Assim você fere meus sentimentos. Não tanto como isso fere seu pulmão. Obrigado pelo sermão. Filha só, sua foda. A luz tá vindo do outro lado da parede. Dá uma olhada. Tem alguma coisa na base das estátuas? Beleza, deixa eu ver aqui. Ah, posso direcionar as luzes. Tô adorando isso. Lá vamos nós. Acho que você precisa alinhar. As duas luzes com uma estrela ao mesmo tempo. É. Tô adorando isto. Vamos. Tô adorando. É isso aí! Conseguiu! Eita! É isso aí! Conseguiu! Ok, vamos tentar. Abre-te, César. Tesouro errado. A vista é legal, mas não tem tesouro. Não, mas... Olha, está vindo essas cruzes. Ah, sim. Espera aí. É uma caverna. Aí embaixo? É, acho que o Avery está tentando indicar o caminho. Ah, mas tem um problema. Voltar por aquele caminho significa voltar pra perto da Catedral. E agora de volta até o Reith. Droga. Bom, não vamos deixar ele esperando. Ainda bem. A ponte parece... tão segura quanto as outras. A ponte parece... tão segura quanto as outras. Bom, aguentou até agora. Famosas últimas palavras. Tá tudo bem. Tá firme. Vamos. Essas pontes claramente não estão boas. Claro que estão. Pra um pirata? Ah, nada mal. Ah, não. Ainda tem pedra no meu sapato das últimas dez escorregadas. Ok. Ok. Já virei um profissional nisso. O tio construiu esse lugar com o Avery? Eu não consigo... Ah, nem erro. Quer dizer, se o Avery queria esconder o tesouro, por que envolver outro pirata? Bom, talvez ele o visse como parte da tripulação. Talvez ele tenha mandado uma dessas cruzes de São Dimas. E talvez o tio tenha ficado com todo o tesouro. Cara, não diz isso. Bom, a gente vai descobrir logo mesmo. Bom, não vamos mais voltar pra ali. Pelo menos não jogaram a gente num poço. Isso é... elaborado? Dá pra dizer isso. Achei outra alavanca. Tá, só vou tirar... Essa... Uma outra... Nossa. Meu Deus. Será um experimento... Difícil? Um desistir? Mas o cara... Foi aprovado. Então vamos fazer melhor. Tem alguma coisa lá no fundo? É um balde? Ok. E agora? Balde cheio. Tá bom, passa ele pra mim. Vou colocar de volta naquela coisa de roda. Vamos ver o que essas rodas fazem. Certo, acho que já entendi o que tá rolando. Tem alguma coisa a ver com as três cruzes? Sim, acho que estamos olhando pra Jesus, nosso bom ladrão Dimas e o ladrão babaca Gestas. Bom, acho que a cruz branca é o Dimas. A preta é o Gestas. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.